47 pós-graduandos da Escola da Magistratura participaram de um treinamento para começar a atuar como residentes jurídicos em unidades judiciárias do Estado. O coordenador da pós-graduação da ESMAL destaca que a chegada da mão de obra qualificada proporciona o melhor aparelhamento da força de trabalho da Justiça e ao mesmo tempo oportuniza a experiência aos estudantes. A ideia da residência jurídica é justamente uma via de mão dupla. A gente consegue ofertar para os alunos uma experiência profissional. Muitos deles, às vezes, não têm uma experiência tão sólida na graduação e acabam tendo essa oportunidade aqui na pós. E, de outra forma, a gente também ajuda o Poder Judiciário Alagoano. A gente auxilia as unidades judiciais com a força de trabalho, com residentes, pessoas qualificadas que estão estudando, para concursos estão atualizadas. E aí, a gente consegue entregar para a comunidade alagoana uma melhor celeridade e uma prestação mais qualificada. Diego Alves é formado há três anos e não vê a hora de começar a auxiliar o juiz da 14ª Vara Criminal. Para ele, essa é uma grande experiência para a carreira que pretende seguir no futuro. Muitas pessoas ficam nos livros, estudando bastante e tal, só que a experiência te ensina outras coisas. Não basta só ficar no livro e nos livros e se esquecer da parte prática. Assim, sempre foi o meu sonho fazer a magistratura e vai ser uma oportunidade incrível começar a trabalhar ao lado de um magistrado, principalmente na área criminal, porque é o que eu sempre estudei, sempre gostei de estudar. O presidente do TJ, Fernando Tourinho, é um grande entusiasta do projeto de residência jurídica. Ele afirma que todos saem ganhando, principalmente a sociedade alagoana. É um projeto da Escola Superior da Magistratura que a gente está oportunizando mais alunos trabalhando nas unidades mais necessitadas. Na verdade, são 20 bolsas e com mais 27 voluntários que vão trabalhar naquelas unidades que estão mais estranguladas de processo, para a gente poder dar uma dinâmica maior para resolver os inúmeros processos que estão nessas unidades. É uma ação muito interessante da Esmal que nós estamos ampliando para justamente atender melhor ao nosso jurisdicionado.